É interessante o título desse filme, Doce Vingança 4, Deja Vu, porque o Deja Vu é exatamente o que eu senti vendo esse filme, não por lembrar dos outros filmes da série, do original da década de 70, não, mas é porque é um filme tão grande, tão cansativo, de quase duas horas e meia, que parecia que eu estava tendo um Deja Vu. Tinha meia hora de filme sofrida, eu falava, meu Deus, está acabando, não, tem mais duas horas pela frente, uma hora de filme, nossa, tem mais uma hora e meia, então assim, aquele sentimento, aquele ciclo, parecia que eu estava perdido dentro daquela história que não andava aquelas coisas toscas demais em tela que a gente vai falar sobre esse filmeco aqui hoje, e afinal de contas, que diabo de filme ruim é esse? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Refúgio Curti, meus amigos, e eu já peço desculpa em antecipado, porque hoje a gente vai falar de um filme que facilmente é um dos piores, ou o pior que eu vi nos últimos tempos, meu, ah, me foi difícil, tá? Que é Doce Vingança 4, Deja Vu. Só pra gente entender melhor, tá? Você não me segue lá nas redes sociais, me siga lá pra mais novidades sobre cinema, série de TV, sobre o canal também, mas, ó, o seguinte, a gente teve lá na década de 70, em 78, o A Vingança de Jennifer, A Spit on Your Grave, né, que foi um filme extremamente polêmico e tal, o filme de 78, o originalzão, foi dirigido pelo Meiazac, esse cara, 40 anos depois do lançamento, ele decidiu assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer um filme que é uma continuação direta, digamos assim, do original, do que eu dirigi lá em 78, por que não, né? Tá todo mundo fazendo isso, porque tem uma galera fazendo isso com franquias, principalmente de terror, antigas, e o cara veio com esse Doce Vingança 4 aqui, e meu amigo, é uma bagunça, porque, beleza, é Doce Vingança 4, se é o 4, ele tá seguindo o remake, que é de 2010, 2010, mas ele é continuação do 78, então, aí já começa errado, mas tudo bem. As surpresinhas desse filme não acabam por aí, sabe por quê? Porque a atriz original, que fez a Jennifer lá no filme, a Camille Keaton, ela volta pra esse déjà vu aqui, uma senhora já, já tá idosa, inclusive, já quero parabenizar a Camille Keaton, porque ela fez filme de terror, né, depois, mas a mulher, parece que ela desaprendeu a atuar, não sei se ela já fazia muito tempo que não atuava, já não era uma prática, meu amigo, é uma das piores atuações que eu já vi, não que as outras atuações aqui sejam boas, muito pelo contrário, a maioria é bem ruim, mas essa mulher aqui, ela tá de parabéns. Também enrola um lance, né, a direção do Mezaki, o cara já tem mais de 80 anos, e ele não sabe dirigir os seus atores, ele já não sabe dirigir bem as suas cenas, é um negócio que o ângulo parece que tá todo errado, sabe quando o negócio parece amador, mas não é amador? Tá, ah, Lucas, o orçamento do filme é baixíssimo. Sim, ele é baixo, dá pra você perceber isso claramente, mas a definição da imagem, a qualidade, tá ok pros tempos atuais, é o cara que não sabe mesmo conduzir ali a narrativa e dirigir bem o filme. O filme começa com flashbacks, mostrando cenas, um pouco contextualizando ali o que aconteceu, né, porque todo mundo não sabe o que é, então vamos mostrar, tá, beleza. E aí mostra que a Jennifer, ela passou por tribunais, né, sendo acusada de ter matado os caras, ela foi absolvida, legítima defesa, ela escreveu um best-seller que vendeu muito sobre a experiência que ela teve, ficou rica. E aí entra a Christy, que é filha da Jennifer, né, ela é uma modelo famosa, ela é a primeira, uma das primeiras cenas, né, são as duas almoçando, trocando ideia. E aí é o seguinte, vamos lá. Esse filme, ele tem duas horas e meia de duração, por quê? Porque sim, porque não, né? Porque o diretor, os roteiristas, eles não quiseram cortar nada. Tudo é essencial porque a gente tá construindo aqui uma obra de arte, só que não. Os diálogos, por exemplo, esse diálogo inicial entre mãe e filha pra tentar estabelecer a relação das duas, dura ali, sei lá, uns oito minutos, e é um diálogo que poderia durar dois, três minutos no máximo. E esse filme, ele é uma sucessão de cenas que poderiam ser um, dois minutos, três no máximo, e duram dez minutos. Então é um teste de paciência o tempo todo. Se a gente tivesse assistindo uma coisa realmente bem construída, bem elaborado, diálogos ali que tenham a consistência, atores que entregam performances interessantes, é uma coisa, é diferente. A gente consegue levar melhor o filme, naturalmente. Só que aqui não dá, porque tudo que eu acabei de citar é ruim, é muito ruim. O que acontece aqui? Qual que é o plote? É a família da galera que atacou a Jennifer no passado e que ela matou, tá querendo se vingar da Jennifer. O filme não deixa claro muito bem quantos anos se passaram, até porque se a gente for fazer o cálculo matemático, as idades ali, elas não dão muito bem e tal, mas beleza. E aí eles conseguem. E agora quem lidera essa trupe magnífica de bandido é a Becky, que é esposa de um cara, de um dos caras. Tem um cara grandão que é o tropeço, que é pai de um dos caras que morreu e nem acho que... Porque é estranho, o cara parece que tem uns 60 anos, e a história foi há 40 anos e o filho dele já era adulto. Enfim, você tá vendo? Esse negócio de idade do filme não tem muita lógica. Tem um cara aqui, um rapaz, um desses malandro, que parece o seu Madruga Hipster, né? Com as tatuas e tal, não sei o que, cabelão. E tem um jovenzito lá, né? Também é parente de um dos caras. Então eles capturam mãe e filha. Eles querem se vingar principalmente da Jennifer. E aí tem uma cena mais gigantesca, uns 10 minutos também, deles dentro da van, levando elas até o local que eles vão fazer as coisas absurdas. E aí, meu irmão, é pipipi, popopô, eles explicando o que aconteceu, aquela coisa de vilão, tem que falar tudo. E o mais legal nessa cena, e aí eu tenho que bater palmas pro diretor, pros roteiristas, enfim, é que eles colocaram a fita na boca da atriz que faz a Jennifer, a Camille Keaton. Então ela não falou nessa cena. E só a filha dela, a Christy, feita pela Jamie Bernadette, é que fala que é uma atriz um pouco melhor. Ah, é uma baita atriz, Lucas? Nem perto disso. Pelo menos ela consegue conduzir ali. Então taparam a boca da véia. Declararam ela inocente. Inocente! O que acontece depois no filme? A Jennifer, ela fica com 3 dessa galera, inclusive a Becky lá, a líder. E a filha dela é levada pelo jovenzinho, que sabe lá o que vai fazer com essa mulher. Vai libertar ela? Acho que não, né? Mas enfim. A cena da Jennifer também sendo levada por esses caras. A preparação ali, o que será que eles vão fazer com essa mulher na vingança? É terrível. Os caras parecem os 3 trapalhões. Eles não sabem ali conduzir a mulher. Tanto é que ela consegue se livrar das amarras ali. É uma senhora de idade. Bate nos 3, inclusive no tropeço, que é um cara gigante. Pega a arminha, ao invés dela dar um jeito nos bichos ali. Ela fala, eu vou fugir, mas eu vou voltar, hein? Eu vou voltar e eu vou me vingar, minha filha. Se você vai se vingar, por que você já não se vinga agora? Que tá todo mundo no chão aqui. Não, ela vai embora. Pro povo caçar ela depois. Espera comigo! Espera comigo! A Jennifer, que tá coitada ali, né? Encontra um povo estranho. Tem uma véia numa moto falando pra ela, eu vou te pegar e tal. A véia vai embora, você não entende nada. E tem um casal de idosos. Estão ali, ó, na manguaça. Doidaço, doidinho, doidinho. E eles param pra Jennifer, dão carona pra ela. E mais uma cena que dura um bons minutos. Poderia ser uma cena ali de 20, 30 segundos. Meu Deus do céu. E aí não chega em lugar nenhum, porque a senhora que tá na caminhonete fala assim, ah, eu lembrei que nessa cidade aqui não tem polícia, mas nós vamos ali chamar a polícia pra você e você fica aí. Deixam a Jennifer na estrada de novo. Muito bom. E aí o filme achando que tá arrasando, né? A gente tem uma espécie de plot twist nesse filme aqui, que é o quê? A Jennifer, ela tá chegando numa capela, numa igreja. O padre tá tocando o órgão, o instrumento musical, tá? Calma. E aí ele não escuta e ela me ajuda, por favor. Quem chega atrás dela e passa ali a lambida no pescoço? A Becky, a doidona, a líder, a malvada, mata a Jennifer, cara. A lendária do primeiro filme, meu Deus. Tá todo mundo destruído, só que não, né? A véia ali não tá bem no filme. Não tá, desculpa, gente. Não tá. E ela arranca a cabeça fora e fica ali com a cabeça de plástico da mulher rodando e dando um uivo. Porque, claro, o filme tinha que ficar mais estranho ainda. A Christie, a filha, ela puxou a mãe, né? Porque ela não pensa muito bem. Poderia fugir e tal, mas não. Os caras pegam ela, o tropeço e o seu Madruga hipster. Eles pegam ela e aí, claro, que tinha que ter cena de ataque, de abuso e o seu Madruga forçando o outro e o tropeço querendo se arrepender. Não faz isso, é pecado. Cara, essa cena, ela é uma vergonha alheia. Tão grande, tão forçada, tão mecânica na edição. Parece que eles não conseguem focar direito no povo. E o seu Madruga, ele tentando fazer o negócio e o negócio não vai. Mas sim, ele, no fim, ele abusa. E depois chega a Becky, a mulher lá, doidona, e adivinha, ela também quer tirar pedaço ali. O jovenzinho chega lá também até que o tropeço se revolta, bate nos três e fala pra Chris, né? Do nada, ele fala, não, foge, vai lá, seguir sua vida e ela sai sem roupa e traumatizada pela floresta. E o mais estranho de tudo é que o cara, ele teve essa atitude boa, por mais que é um cara que não bata bem na cabeça, esse grandão, e tipo, um minuto depois, a Becky convence ele que ele tem que ir atrás da menina mesmo. Eles têm que se vingar. Ah, porque se você não se vingar, você vai ver. Ele fala, não, tá bom, vamos lá atrás, né? O personagem não tem consistência nenhuma. Aí tem uma cena deles enterrando o cadáver da Jennifer lá no cemitério e adivinha, o título original do filme, I spit on your grave, o cuspo ali na sua cova. E o que eles fazem? Eles cospem na cova dela. Não, o que me revolta, durante esse tempo passou a madrugada, a Chrissy, ela estava sem roupa numa árvore lá, com medo, mas ela podia, eu tenho certeza, ela teve horas para poder sair dali, fugir, sei lá, pedir ajuda em algum lugar, não. Ela passou a madrugada inteira, dentro de uma árvore ali, escondida. Tá bom, aí andou, andando lá, mais uma vez, o filme focando nela o tempo todo, até que ela acha um varal, colocam as roupas. Ela vai, então, para a vingança, para a parte da vingança, porque tá aí, essa que é a missão do filme, digamos assim, ela vai primeiro na casa do tropeço, dá-lhe com uma foice nas costas dele, ele não morre, ele fica rastejando ali, ela pega de costas, porque o filme bregaço, ela dá um tiro, assim, de costas nele, e o bicho morre, e acerta na cabeça. e aí tem umas cenas muito ruins também do Seu Madruga Hipster e do jovenzito na caminhonete conversando ali, não sei o que, no carro, falando dos planos deles para ir para Nova York, o que a gente quer saber disso, mas beleza. Aí os caras param ali no meio da floresta, Seu Madruga Hipster adentra ali, porque tinha um carro parado que era o carro que a Christy está, e ele dá de cara com a Christy. Ela está armada, ficam ali mais minutos e minutos de ladainha, ela fingindo que está caindo no papo dele, e ele fingindo que está acreditando e que está apaixonado por ela e tal. E aí até que chega o momento que mais interessa, digamos assim, que é quando ela pega uma garrafa quebrada, um vidro e dá-lhe no negócio, na varetinha do rapaz. E aí, é muito bizarro, porque o cara, inicialmente, ele sente meio que prazer, que ele está na hora ali do negócio, mas não faz sentido, o cara está jorrando sangue para todo lado, ele já devia estar passando mal há muito tempo. Mas tá, esse cara morre porque perde muito sangue, ela deixa a arma dela vacilando um tempão ali, os caras, não pensa mais uma vez, o jovenzinho chega, ela dá um tiro ali na parte dele, lá mesmo, fica mais com conversinha, o povo gosta de conversar nesse filme, viu? Ô, meu Deus! E aí, por fim, ela dá tiro no furigo do rapaz que acaba morrendo também. Por fim, temos o confronto de quem? A Beck, a líder, dá de cara com ela, elas, né, briga, 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 a Beck dá pra matar a menina, a Christie, sabe quem que aparece pra salvar a Christie? Do nada, eles brotam, sabe aquele casal de velho, né, na banguaça, lá no início do filme? Pois é, eles batem ali na Beck, é, acabam com ela, né, e ela morre, acaba morrendo. Barry não gostou desse foda-se de melão de gás. Ninguém faz. Bem, pra ela ser, digamos, a grande vilã do filme, eu confesso que eu fiquei desapontado com essa morte dela, né, foi um negócio meio bobinho, mas tudo bem. Aí o casal dá carona pra Christie, não, vamos lá no cemitério, né, sua mãe tá lá e tal, e o pai dela tá enterrado lá. Mais um plot twist, né, genial. É, quem é o pai dela? O Johnny, que é um dos caras que atacou a mãe dela lá na década de 70. E aí, né, eles mostram a cova da mãe dela, onde o povo jogou. Sabe o que que acontece? Você acha que acabou? Infelizmente, o filme ainda não tá acabando, não. Os véi empurra a Christie na cova, e aí ele fala, não, a gente, né, nós somos os pais do Johnny, né, então você é nossa neta, bastarda, e você vai pagar. E aí, começam a bater na Christie, bater, 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 até que ela cai do lado do corpo da mãe. Você pensa, você morreu, né? Os véi saem cantarolando, dançando, porque tão tudo maluco, né, festejando, mas a Christie não morreu. Ela brota ali, sai da cova, ataca as duas véias, que tinha uma outra senhora lá também, que chegou, é uma véia da moto que apareceu no filme uma hora, e o senhorzinho, ela fica trocando ideia ali, fica conversando, a Dainha, você é minha neta, eu sou sua netinha, sou seu avô, não sei o quê, e aí o véi pega e dá um tiro nele mesmo. No fim, graças a Deus, estamos chegando no fim finalmente, a Christie vai para aquela capela, para aquela igreja, o padre está tocando o órgão, o instrumento, né, e aí ela pega, tem uma cruz grandona ali na igreja, ela tira a cruz e joga no chão, né, que ato simbólico maravilhoso, pega o carro e vai embora. E aí a ceninha final completamente dispensável também, são os filhos da Becky, a vilanzona chegando lá, procurando mamãe, mamãe, onde ela trabalhava, e a Christie passando de caminhonete, né, com um bonézinho ali indo embora, tchau, adeus, esse é Doce Vingança 4, déjà vu, ah Lucas, por favor, uma notinha para a gente, eu vou dar 0.5 para esse filme aqui, por quê? Porque eu não quero dar o gostinho doce para esse Doce Vingança 4, de ser um dos filmes que configura como nota 0, porque não merece, nem isso ele merece, ah, foi o filme nota 0, não, 0.5, tá bom? Filme muito ruim, não se salva nada, gigantesco, se você tentar ver, tenta ver dividindo em seis episódios, você vai sofrer menos. E se você ainda não é inscrito aqui no Refúgio Cult, se inscreva aqui embaixo, clique no sininho para receber todas as notificações e deixe o seu like, que ajuda muito o canal. Bem, eu vou ficando por aqui, obrigado você que está até agora aí, sofrendo juntamente com esse que vos fala, se você deixou de assistir algum outro vídeo passado, lançado, recente aqui no canal, que está aparecendo bem aqui do meu lado, é só ir lá e assistir, um grande abraço e até mais.